Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos fazer um projetinho aqui de uma animação de personagem. Padrão aí para o pessoal fazer em casa, né? Fazer os seus próprios jogos. Vamos utilizar a linguagem C++, Biblioteca Alegro. Beleza? Vou dar um nome aqui para o nosso projeto. Liar uma pastinha, salvar dentro da pasta. Beleza? PRZ Game. Ok. Bom, a gente vai copiar o nosso arquivinho padrão. Copiar e colar ele para ganhar tempo, como a gente sempre faz. Mas para o pessoal que está começando agora, já vê como a gente está fazendo. Ok. Copiei e colei. Vamos fazer um teste. Tem que aparecer a nossa janelinha azul. Joia, joia. Beleza? Azul escuro agora. Bom, vamos pegar um de sprites aqui na internet. Vou abrir o navegador. Vou escrever cenário para jogos. A gente vai pegar um plano de fundo aí. Vamos tentar fazer um jogo de plataforma. Ok. Aqui. O pessoal pode escolher qualquer imagem, qualquer fundo. que você entenda o conceito, fica a seu gosto. Eu vou pegar essa imagem aqui, porque tem algumas plataformas que a gente vai poder usar. Ok? Bom, a imagem é essa. Tem três aqui, tá bom? E eu vou pegar os sprites também desse personagem que eu baixei. Do mesmo jeito. Escreve personagens e sprite. E é só escolher, ó. Esses quatro aqui. Ele se movimentando. E ele pulando. Ok? Joinha. Bom, o nosso plano de fundo aqui é de 1280 por 600. Ele é bem maior que a nossa tela. Porque a gente vai fazer o cenário se movimentar. A gente já aprendeu isso em tutoriais passados. Mas vamos fazer de novo aqui. Eu vou criar um ponteiro para nossas imagens. img, um ponteiro para o fundo. E aqui a gente vai pegar o endereço. img igual a load bitmap. A gente pega o endereço da nossa imagem. brz.bmp. Parâmetro no ali das cores. Fazer o mesmo aqui para o fundo. O endereço, o nome. Beleza. Deixa eu alinhar aqui. Bom, para a gente poder exibir é simples, né? Usando o draw sprite. Buffer. E o fundo. Posição 00, porque é um plano de fundo. E vamos fazer um teste para a gente ver. Joinha. Apareceu uma parte aí do nosso cenário. Porque a tela é menor, né? É 800 por 600. E o cenário é bem grandão. Ela é de 1280. Ok? Joia. 800 por 600. Bom, vamos continuar. Vamos criar o nosso objeto. Uma classe, né? Eu vou inicializar ela toda aqui. Classe. Os atributos de tipo público. Todos vão ser públicos. Que a gente quer poder ter acesso a todos eles. Eu vou criar primeiro os bitmaps, que vai ser o buffer, aonde a gente vai desenhar. E a imagem, que é o que a gente vai desenhar. Beleza? Pegar os atributos do Windows X. Posição X do personagem. Windows Y. A posição X. A posição Y. A largura e a altura. Também a gente vai pegar o número de sprites, né? Qual sprite que a gente está se referindo. Vamos estar criando variáveis booleanas. Visible. E o flip. Para verificar se ele é visível ou se ele está invertido. Beleza? Aqui eu vou criar o construtor. Ah, eu esqueci de dar o nome da classe, né? O BJ. É o mesmo nome do construtor. Aqui eu vou gerar atributos temporários. Underline WX. Underline WY. X, Y, W e H. E o sprite, o visible e o flipping. Eu vou deixar eles fixos. A gente vai poder alterar por fora. Aqui a gente não precisa. Aqui eu vou colocar o bitmap. Que é o buffer. E a imagem. Beleza? Tanto faz a ordem aí. Lembrando de pôr o underline antes, né? Para diferenciar. Bom, aqui embaixo. Eu vou repassar os valores. Do underline X para o X. Do underline Y para o Y. E assim por diante. Belezinha? O sprite eu vou iniciar ele com zero. Vai ser o primeiro sprite. Sempre. WX, WY. E o visível eu vou deixar sempre como verdadeiro. Vai estar sempre sendo visível. A menos que a pessoa não queira, né? A gente altera lá fora. E o flip eu vou deixar ele com falso. Ele vai estar sempre começando pela direita. Belezinha? Pegar aqui a imagem. Pegar aqui também o buff. E é simples. A gente já fez isso várias vezes, né? Vamos criar a nossa função que vai exibir o nosso objeto. Chamar ela aqui de show. E ela só vai exibir o nosso objeto. Se o visível for verdadeiro. Ok? Então eu vou desenhar aqui embaixo com o flip. Para poder flipar eu vou ter que criar um outro bitmap. Vai ser o flip image. Colocar só F, né? Vou colocar só F, né? F image. Vou criar um bitmap novo com a largura e altura do meu personagem. Vamos limpar essa moldura como se fosse um quadro em branco. Agora é um quadro transparente. Belezinha? Utilizando o clear to color. A gente coloca o nome do nosso bitmap. F underline image. Coloca a cor que a gente quer que ele seja limpo, né? Vou colocar aqui o transparente. FF 00FF. Na verdade é a cor rosa. Ok? Mas o alegro ignora essa cor. Vamos pegar a imagem de lá da nossa foto. Utilizando o masked pleat. A imagem. Aonde a gente vai desenhar, né? Vamos desenhar ali no nosso flip image. WX. E eu vou estar adicionando qual o sprite que eu quero, né? É qual o sprite vezes a largura dele. Então, é o WX mais o sprite vezes W. Que eu já mostrei várias vezes aqui. Eu vou pegar o WX, que no caso aqui é zero. Mais o comprimento dele. A gente desenha o próximo objeto. E a gente faz isso para o próximo, para o próximo. E assim a gente navega na nossa foto. Na nossa imagem ali. Belezinha? Continuar aqui. Pegar os atributos W e Y. A posição X e Y é zero. A gente não pode se mover ali, né? Nós estamos pegando a imagem para poder flipar. E para poder exibir isso. A gente vai utilizar o Draw Sprite. Underline H. Underline Flip. Ele vai estar flipando. Na horizontal. Belezinha? Vamos desenhar aqui no buffer. Vamos pegar a nossa imagem flipada. E agora sim, eu coloco a posição X e a posição Y. Agora eu posso mover o personagem. Joia! Caso não. Caso não esteja flipando. Eu vou simplesmente desenhar o personagem do jeito que ele está mesmo. Utilizando ali o Masked Plate. Imagem Buffer. WX mais o sprite vezes W. Do mesmo jeito, né? Estou escolhendo qual sprite que eu quero. W e Y. E a posição X e a posição Y do meu personagem. Aqui eu coloco a largura e a altura. E beleza. Vamos compilar aqui. Salvar aqui como H. Dar o nome de OBJ. Beleza. Aqui está faltando verificar se ele vai ser flipado, né? Se o F for verdadeiro. No caso aqui, o flip. Joia! Se o F for verdadeiro, flipa. Se for falso, ele exibe normalmente. Se tiver visível, aparece. Se não, não aparece nada. Belezinha? É isso aí. Aqui falta um ponto e vírgula. Aqui é Buffer. E aqui é DRAW. Coloquei DRAW. Joia! Agora eu vou compilar novamente. Vamos lá para o nosso arquivo principal. Eu vou estar incluindo o nosso documento que a gente acabou de criar. OBJ.H. Vamos criar um objeto para a gente utilizar. É um ponteiro, né? Linguagem C aí. Vou chamar de BRZ, nome do nosso personagem. E aqui eu vou criar o objeto. BRZ igual a um novo objeto. Eu tenho que dar os atributos que eu coloquei lá. WX zero, WX zero, WY zero, a posição X 350, a Y 384, o comprimento de 52 e a altura de 78. Tem que enviar o buffer, tem que enviar a imagem. Lembrando que o buffer tem que estar criado. Ele tem que estar em cima. E a imagem também. Beleza? Está tudo criado aí em cima. Bom, vamos testar para a gente ver. Apesar que só vai aparecer o cenário, né? Só para ver se não deu nada errado. Bom, agora para a gente poder exibir o nosso personagem. O pessoal já sabe, a gente utiliza o nome do personagem e aponta para a função show. Vamos testar que agora ele vai aparecer. Joia, joia. Está aí o nosso sprite, o sprite zero. Ok. Agora eu vou estar controlando ele. Vou utilizar a função de controle. Se caso eu pressionar left, eu vou estar puxando o meu personagem. BRZ que aponta para X menos igual ao tanto que eu quero. Eu vou colocar 10. Na verdade eu vou criar uma variável para velocidade. Assim eu posso controlar ela no geral. Este tipo inteiro eu vou chamar de vel. E vai ser igual a 10. Beleza? Agora eu só adiciono a velocidade. Vou fazer o mesmo para as demais posições. Para as demais direções, né? Neste caso eu vou pressionar right. Eu vou estar ganhando velocidade. Vou estar empurrando o personagem para frente. Ali eu estou puxando. Vamos testar para a gente ver. Joia, joia. Nosso personagem se movimentando. Sem limite. E sem animação, né? Vamos continuar então. Aqui eu vou estar flipando ele. Quando eu for para a esquerda, eu aciono o flip. E ele olha para trás. Quando ele for para a direita, eu cancelo o flip. E ele olha para frente. Só o F, né? Vamos testar para ver. Joia, joia. Nosso personagem olhando para ambas as direções. Quando ele se move. Vamos continuar. Vamos criar mais uma variável. Desta vez ela é estática. E tipo inteiro vai ser a velocidade da animação. Porque se eu animar direto, ele vai trocar de sprite muito rápido. Então assim eu posso controlá-la. Começa aqui com zero. E aqui a gente vai criar um sistema para isso. Eu vou estar aumentando a velocidade da animação o tempo todo. E se ela passar de 2, ela volta a ser zero. É um contador, né? Vai contar até 2. É o tanto que a pessoa quiser. Toda vez que ela fizer isso. Toda vez que ela for maior que 2. Ela vai trocar o sprite para a gente. Então vai ser BRZ que aponta para a sprite. Mais, mais. Ok? Joia. Bom, a gente faz o mesmo para a direita, né? O mesmo jeito que está aqui. Então eu vou copiar e vou colar aqui para a direita. Ok? Só que tem um limite. Eu não posso ficar contando o sprite, sendo que eu só tenho 4. Então eu vou colocar para ele contar até 3. Porque o quarto personagem é ele pulando. Isso aí vai ser para uma outra hora. Se ele for maior que 2, ou seja, 3. O nosso BRZ volta a ser zero. Beleza? Então vai ser zero. 1, 2, 3. Ele volta para o zero. Vamos testar para a gente ver. Joia, joia. Está trocando os sprites aí. Ele é bem pequenininho, né? Tem que prestar atenção. Aqui o personagem está passando tanto para a esquerda quanto para a direita. Eu não quero isso. Eu quero que ele só venha até aqui. Até o fim da tela, né? Senão ele vai sumir. Então vamos dar limites para ele aqui. Quando eu pôr para a esquerda, ele só vai se movimentar se o X for maior que zero. Chegou em zero, ele para. A mesma coisa para a direita. Ele só vai andar para frente. Se ele chegar até o fim da tela. Se ele passar, ele some, né? Só que aqui tem um detalhe. Eu vou mostrar já já. Beleza. Se eu vir para cá, ele para no zero. Que a posição zero é na esquerda do personagem. Se for até aqui, ele some. Porque o X é na esquerda do personagem. Então o personagem todo entra lá para dentro e para. E a gente nem vê ele parando, né? Para resolver isso, é bem simples. A gente vem aqui. E subtrai comprimento do personagem. Aí o corpo dele vai ficar para fora. Então, menos BRZ, que aponta para W. E é isso aí. Vamos testar para ver. Beleza? Agora ele para com o corpo para fora certinho. Bacana. É isso aí. Aqui eu posso trocar a velocidade do sprite. Se eu deixar com zero, vai ser o máximo. Olha como fica estranho. Ele troca muito rápido, né? Não dá para ver a animação. Então a gente pode colocar até mais. Vou colocar 4 aqui. Só que aí fica lento demais. Ele vai andar muito e vai trocar pouco os sprites. Beleza? Então a gente tem que achar um meio termo. Dois para mim ficou bom. É isso aí. Ah sim. Agora a gente vai movimentar o cenário, né? Vamos aproveitar o resto do cenário. A gente vai fazer ele se movimentar que nem a gente fez no Double Dragon. Se o pessoal quiser dar uma olhadinha no canal aí, que a gente tem um exemplo do joguinho do Double Dragon. Utilizando um sistema bem parecido, ok? Eu vou criar uma variável que vai representar a posição X do fundo. Então vai ser fndx começando ali com zero. Eu vou passar essa variável aqui para a posição X da nossa imagem, imagem de fundo. E se eu colocar, por exemplo, aqui 100. Deixa eu mostrar onde é que ela está, né? Beleza? Se eu colocar em 200. Primeiro que não vai funcionar porque ele se move ao contrário, né? O cenário foi para frente. Então, eu coloco em menos 200. Aí eu vou estar puxando o cenário para trás. Belezinha, ó. O cenário se movimentou. A gente fez esse sisteminha também no Undertale, né? Contando, né? Chegou em 205. O cenário para de se mexer. E aí é o personagem que se move. Beleza? Por isso que é bom a gente ver os valores. Só que para Mega Drive. É legal porque era em Basic. Vamos criar um sistema para movimentar o cenário. Igual a gente fez no Double Dragon. A posição X do nosso cenário. Se eu pressionar para a esquerda e o fundo do cenário for maior que zero. Ou se a posição X do meu personagem foi até a metade da tela. For maior que a Screen W dividido por 2. A metade da tela. Então, o personagem vai se movimentar. Ele já se movimentava, né? Mas agora ele só vai se movimentar sobre essas condições. Caso eu não esteja nem na metade da tela. Ou se o fundo não for zero. Quem vai se mexer vai ser o fundo. FNDX mais igual a velocidade. Vai se movimentar na mesma velocidade aí, né? Vou fazer o mesmo aqui para a posição da direita. Só que é invertido, né? Se caso agora o fundo for menor que 480, menos 480, negativo. Ou se a posição do meu personagem for menor que a metade da tela, aí o personagem vai ir. Caso não, é o cenário que vai se mexer. O cenário vai estar vindo, ao contrário. Vai estar perdendo a velocidade. Vamos testar para a gente ver. Belezinha. Ele vem até aqui porque é zero. Agora aqui, passou da metade. É o cenário que se mexe. Acabou o cenário. O personagem volta a se mexer. Beleza? Bacana, né? Sistema bem bacana. É isso aí. Bom, a gente vai continuar o nosso joguinho. No próximo tutorial, a gente vai fazer o pulo. Vou fazer um pouco mais devagar e um pouco mais explicado aí para o pessoal entender. Ok? A gente vai tentar subir aí nessas plataformas. Vamos ver se vai dar tempo. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Com mais programação. Vamos continuar aí o nosso projeto. Valeu! Tchau, tchau!